Fala tecladistas, beleza? Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês tudo sobre os acordes com sétima. Vamos lá então? Bom, eu vou começar falando pelos acordes com sétima maior, ok? De onde que vem a sétima maior, tá? A sétima maior vem da própria escala maior do acorde, tá? Então se eu preciso aqui de um nó com sétima maior, então eu vou contar a partir da tônica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então a sétima nota da escala maior, ok? Vai gerar essa sétima maior pro acorde, tá? Então independente da tonalidade que você esteja, se você precisar de uma sétima maior, tá? Ok? Então você vai ver aqui, ó, se eu pegar a escala maior de Mi bemol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá vendo? Então eu tenho aqui a sétima maior, tá? Vinda da escala maior, tá? Fica no vídeo que eu vou passar um macete pra você decorar isso aqui. A sétima ou sétima menor, como dizem por aí, ela vem, então, da escala mixolídia, tá? A escala dominante, ok? Então, assim, de uma forma mais simples, tá? Se eu pegar um Dó, ó, isso aqui é uma sétima maior, tá? Quando a gente fala escala mixolídia ou dominante, a gente tá falando do acorde de preparação da tonalidade, né? Então o que que acontece? Se eu pensar no Dó como um acorde de preparação, ele tá na tonalidade de Fá, tá? Então a escala de Fá é Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá, beleza? Então o Dó dessa tonalidade, tá? A sétima dele vai ser essa daqui, ó, o Si bemol, vai ser uma sétima ou sétima menor, né? E também eu vou passar um macete pra vocês, tá? Um macete agora, qual que é? Pra simplificar a vida de todo mundo e deixar esse vídeo curto. Se você precisa de um acorde com sétima maior, vamos pegar um Dó, tá? Tô fazendo um acorde bem simples. Se eu preciso acrescentar uma sétima maior nesse acorde, qual que é a sacada? Eu posso oitavar esse Dó da mão direita, tá vendo? Tó, ficou aqui, né? Beleza? E aí o que que eu faço? Com a tônica do acorde aqui, oitavado, eu desço uma tecla, tá? Não vou nem falar em tom, vou falar em tecla, eu desço uma tecla, tá? Então, ó, Dó, beleza? Eu pego aqui o outro Dó, beleza? Tem aqui um Dó natural. E aí eu faço o quê? Desço uma tecla. Dó com sétima maior. Lembre-se sempre disso. Pega o oitavo do acorde e desce uma tecla. Então, você vai ter um Dó com sétima maior, tá? William, minha mão é pequena, tá? E meu dedinho não alcança. O que que eu posso fazer? Você pode omitir a tônica, tá? Na mão direita e descer uma tecla aqui, ó. Também é uma sétima maior, tá? Dó com sétima maior, beleza? Se eu fosse fazer em Fá, mesma coisa, ó. Fá, tá? Então, pega aqui, ó, outro Fá aqui, desço uma tecla, tá? Se a mão for pequena, você pega o Fá aqui, pega a tônica, desce uma tecla. Sétima maior, beleza? Acorde com sétima, tá? Sétima menor ou sétima, né? Que é a mesma coisa. Você vai fazer o seguinte. Tem o Dó aqui, tá? Pegou o outro Dó oitavado. Você vai descer duas teclas. Um, ó, né? Contando errado, né? Um, dois, tá? Então, ó. Dó com sétima, beleza? Então, ó, sétima maior, sétima, ou sétima menor, né? Tanto faz, tá? Então, mesmo esquema. Pegou aqui, se o dedo é pequeno, o que você vai fazer? Vai omitir a tônica. Vai descer, então, duas teclas. Um, dois. Certo? Mesma fórmula, tá? Dó. Dó com sétima maior. Dó com sétima. Beleza? Então, lembre-se sempre disso, tá? Preciso de uma sétima. Pega a tônica. Oitavo. Tá? Se a minha sétima for maior, desço uma tecla. Se minha sétima, né, for menor, ou a sétima mesmo, desço duas teclas. Um, dois. Tá? Olha na prática, tá? Deixa eu mudar aqui a tonalidade do teclado virtual, pra ficar certinho pra vocês, tá? Vamos lá. Quero sol. Sol com sétima maior, eu vou pegar o sol aqui, e vou descer uma tecla. Sol com sétima maior. Se a mão for pequena, pego o sol aqui, omito a tônica, desço uma tecla. Beleza? Sol com sétima. Se a mão for pequena, pego o sol aqui, ó, oitavado, desço duas teclas. Beleza? Se a mão for pequena, pego o sol aqui, pra omitir a tônica, a gente desce. Duas teclas. Viu como é simples? E pra finalizar o vídeo, tá? E você já vai deixando o like pra eu dar mais essa dica aí da sétima da diminuta. Beleza? Não se esquece de entrar no link aí, se inscrever no curso. Vamos lá. Sétima da diminuta. Se você pegar o acorde diminuto, o acorde diminuto é formado por tônica, terça menor e quinta menor, ou bemol. Então, dó, dó diminuto. Certo? E se eu colocar, então, uma sétima aqui, ó, eu tenho um acorde meio diminuto. Por quê? Porque a escala diminuta, ela é formada por tom, semitom, tom, semitom, tom, semitom. Então, os intervalos são bem parecidos, tá? Tom, semitom. Tá vendo? Aí vai. Tom, semitom. Tom, semitom. Então, o que acontece? A sétima da escala diminuta acaba sendo a sexta da escala maior, tá? Então, normalmente na partitura, você pode até ver, às vezes, que a sétima da diminuta usa um dobrado bemol, né? Dois bemóis. Então, ó, se eu tô aqui, tá? No dó diminuto. E eu ponho a sétima do dó, a sétima menor, vamos falar assim, você gerou um acorde meio diminuto, tá? Por quê? Porque a sétima desse acorde, na verdade, seria aqui, tá? Por causa da escala diminuta. Guarde isso, é uma regra, tá? Então, por causa da escala diminuta, que é formado por tom, semitom, tom, semitom, tom, semitom, então acaba gerando esse acorde, tá? Essa sétima aqui, ó, tá? Então, em regra, fica mais fácil assim, a sétima da diminuta é a sexta da escala maior, bem simples, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Então, o que seria a sexta pra dó maior, tá? Pra dó diminuto é a sétima, ou sétima da diminuta, tá? Então, quando você vê lá, é um acorde diminuto com sétima, você sabe que você tem que colocar a sexta aqui. Ou, você pega a oitava e desce três teclas. Um, dois, três, tá? Então, ó, pega aqui, ó, a oitava. Um, dois, três. Sétima da diminuta. Beleza? Bom, esse vídeo aqui, ele tem o intuito aí de ajudar vocês aí, tá? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e conhecer os meus cursos, tá? Aí na descrição aí. E você que tá vendo pelo TikTok ou Instagram, link na Bill, beleza? Um abraço pra vocês, fiquem com Deus.